Oi pessoal, hoje eu e minha mãe vai estar aqui mostrando para vocês a roça de pepino, ela está aqui amarrando aqui na frente, vai estar mostrando para vocês como é que faz o amarrinho do pepino. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vou estar aqui mostrando para vocês como que a gente faz aqui com o amarrinho do nosso pepino, com o nosso cachorro correndo de novo, toda vez que a gente vem para essa roça, está ele passando susto na gente. Então pessoal, aqui já foi feito o enveramento, o arame, e depois vem colocando as áreas e trançando com o fitilho. E agora eu vou estar aqui amarrando o pepino, vem cá, marcando para nos ensinar aqui direitinho. Olha só, a gente pega o pezinho aqui e junta aqui, você pega o que tiver maiorzinho. Aqui a gente faz tipo um oito e amarra aqui na varinha. Não pode apertar, porque senão quebra, se ele estiver muito grande já vai dar dois amarrinhos. E deixa bem folgadinho, que é para crescer sem apertar, só sufocar aqui. O pepino é uma cultura pessoal, que ela dá bem rápida, esse pepino aqui eu acho que ele está com mais ou menos uns 16, 17 dias, e já está bem grande. Loguinho ele já vai produzir. Geralmente eles produzem às vezes assim, de 50 a 55 dias mais ou menos. Pode ser que produza antes, dependendo do clima. Deixa eu mostrar aqui, olha aqui Marconi, que já está começando a sair, querendo já sair uma florzinha. Como eu falei para vocês, ele é uma cultura muito rápida, e assim, ele sempre vai soltando guia. Amarra hoje, quando daqui dois, três dias já tem que amarrar de novo. Amarrar aqui para frente. Graças a Deus está bem bonita a lavoura, olha só. Aqui novamente Marconi, olha só o processo para vocês, que aí pensem um dia, né, plantar um pepino e aprender direitinho, olha só. Trancei aqui, amarrei. Aí ele já vai subindo pela vara. Amarrar para cá Marconi. Aqui, peguei aqui, simples, ó. De novo. Sem apertar. Esse aqui deve ter sido replanto, tá vendo que ele ainda está bem pequenininho? Olha esse aqui. E é bem simples, não é muito difícil. Enquanto ele está pequeno, ainda não dá muita piniqueira, não. Mas daqui um dia ele vai armar tudo, vai abrir. Aí a gente sempre tem que vir assim, de manga comprida, para não dar piniqueira. É, se não vir com essa roupa aqui, ninguém aguenta colher. É, ele dá um pouco de piniqueira, então tem que vir com a manga comprida. Piniqueira a gente plantou um pouquinho, né, foi só essas quatro ruas aqui, ó. E está muito bonito. Vai produzir muito. Olha só, esse pé aqui já está maior, ó. Ele já deu uma, duas, três guias. Já está mais desenvolvido. Isso, já desenvolveu melhor. A gente junta todas as três guias e amarra. Essa guia aqui é a maior, aí tem que amarrar de novo aqui em cima. Sempre deixando aqui, ó, uns dois dedinhos de folga para não... Bem parecido com o tomate, né? Isso, o amarrinho é bem parecido com o tomate. Essas ruas aqui de baixo já foram todas amarradas, né? Essas aí já foram amarradas. Essas três aqui já amarrou, só falta essa última aqui. Pode mostrar aí, marcando essas ruas de baixo, como já está toda amarradinha, como fica todinho, né? Aqui, ó, eles já estão bem em pézinhos. Esse aqui também já foi replanto, ainda está bem pequenininho. Está muito bonito aqui. Olha, esse aqui também já está grandão. Olha só para vocês verem o tamanho que ele já está. Vou mostrar aqui na rua de baixo. Olha como ele está bonito, muito grandão. E daqui uns dias a gente já vai ter colhendo, né? Como a mamãe falou, é muito rápido para poder começar a colher. Uns 50 dias já tem pepino para colher. Olha só, pessoal. Esse aqui já vai ser no segundo amarrir. E tem pé que já tem que dar o terceiro amarrir, ó. Igual esse daqui, que já está bem grandinho. Como eu falei, eu acredito que ele deve estar com uns 16 a 17 dias. E daqui para frente ele vai crescer muito rápido. Pode ver que ele já está todo se abrindo, olha. Nesses pés que já está mais espertinho, ele já vai todo se abrindo. Tem uns que está mais atrasadinho um pouquinho, mas olha só. Já está preparando para sair aqui outra florzinha. Daqui para uns 40 dias já vai ter pepino aqui. Para a semana que vem eu volto mostrando aqui para vocês acompanhar direitinho e passo a passo. Então, pessoal, esse foi aqui o nosso vídeo de hoje, né? Mostrando um pouquinho aqui como é feito, né? O processo aqui com o pepino, como que amarra direitinho. Para vocês aí estar aprendendo um pouquinho aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí o que, Marconi? O seu like. Deixa o like, se inscreve aí no canal para você estar acompanhando aqui com a gente direitinho. Ajuda aí o nosso canal a crescer e pode compartilhar, né, Marconi? É, deixa o like, se inscreve e compartilha aí para todo mundo. Porque vai estar ajudando demais a gente. Muito bem. E daqui um dia eu volto mostrando para vocês. Para a gente acompanhar o desenvolvimento do pepino na hora que ele começar a abrir a florzinha e dar o fruto. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.